Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IT. Começou a liberar crédito, exatamente, limite de crédito no seu cartão IT. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Barbosa, eu sou o editor do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Queria agradecer ao Leandro pelas dicas que ele tem fornecido para mim, principalmente, para minha família. Queria dizer que antes de receber as dicas dele, eu tinha apenas dois cartões, entre eles eu tinha o Flex do Santander e tinha esse aqui do original. E conforme ia pegando as informações, eu pude adquirir o do 6.6, eu pude adquirir o cartão do Nubank, AcessBank, PagBank, entre muito mais informações valiosas que a gente pode receber diariamente no canal. Queria agradecer novamente ao Leandro e dizer que vale muito a pena você ser membro do canal, dizer que se diariamente você consegue receber tantas informações valiosas pelo canal do YouTube, imagine você fazendo parte do clube de membros. Então, vale muito a pena. Se você tem o sonho de ter um cartão Black, tem o sonho de ter um cartão Infinity, esse é o canal que você precisa seguir. Um grande abraço a todos vocês. Valeu. Gente, o IT começou a primeira fase, a primeira onda de limites, liberado na sua conta digital, no seu cartão IT Itaú Card. Exatamente isso. Começou com limites baixos, mas acredito que deva começar também, logo nas segundas ondas aí, a alteração de limites e coisa parecida, com maiores limites também na sua conta IT. Veja como ficou, então, agora o limite no cartão de crédito. O antigo cartão da conta passa a ser cartão de crédito da conta IT. Fatura atual, vocês estão vendo aí zero, vencimento do cartão. Limite disponível R$ 2.700,00. Limite utilizado, zero. Serviço cartão virtual e gestão do cartão. Portanto, você tem aí o limite no seu cartão de crédito IT, o cartão virtual. Agora, com o cartão de crédito com limite no cartão, você pode usar o cartão virtual na função crédito. Parcelar compras, compras internacionais, através do cartão virtual. Poder fazer operações com o cartão de crédito, através desse limite de R$ 2.700,00, que foi implantado no cartão IT Crédito Visa Platinum, tá certo? Vamos conhecer um pouquinho da conta digital IT, como que tá ficando, então? IT é uma conta digital, uma conta de pagamentos, onde você tem várias operações que você pode fazer com a sua conta IT digital totalmente grátis do Itaú. Na interface, a página principal do IT, você encontra essas opções que vocês estão vendo na tela do vídeo. Cartão da conta, pagar, transferir, receber, opção do Pix, colocar, gerenciar, cadastrar cartão, fazer recarga de celular, saque digital e também o cartão beta. Agora o cartão do IT, quem tá testando ele, testa com o limite de cartão de crédito, Itaú Card. Você vai encontrar aí o saldo disponível no seu cartão e poder usar o cartão Visa Platinum em qualquer loja, em qualquer site, nacional ou internacional, com o seu cartão IT, tá certo? Clicando em pagar e transferir, vai abrir pra vocês a opção via QR Code, pagar conta ou com leitor, ou até mesmo atualizar os seus contatos, tá certo? Receber, você pode fazer a liberação via contatos, via QR Code ou via link também. No Pix, você pode cadastrar a chave, você pode cadastrar o CPF, telefone e-mail, chave aleatória ou CNPJ pra cadastrar via Pix, tá certo? Colocar dinheiro via boleto, transferência bancária, ou até mesmo Itaú pra Itaú. Gerenciar cartões, você pode cadastrar cartões na sua carteira IT e pagar boletos através dos cartões que você cadastrou, ou até mesmo com os cartões Itaú Card. Fazer recarga, você pode cadastrar o seu celular e deixar aí o cadastramento sempre do celular que você cadastrou junto ao IT. Você pode ver saque sem cartão, diretamente pelo QR Code, nos caixas eletrônicos 24 horas, através do IT. E cartão de crédito IT, caso pra você ainda não esteja disponível o limite no seu cartão, logo mais terá uma nova onda e você poderá então passar aí até um limite de crédito pré-aprovado do IT na sua conta digital IT digital sem tarifa nenhuma. Vamos conhecer os limites disponíveis e taxas do IT? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Pagamento com o IT gratuito. Recebimento com o IT gratuito. Saques com o IT gratuito. Limite disponível para pagamentos de um total de 3 mil por dia. Saldo IT, 3 mil. Cartões de Itaú, mil. Cartões de outros bancos, 500 reais. Você pode fazer até 10 pagamentos por mês para pessoas usando cartão de crédito, ok? Limite de 2 boletos por dia. A soma dos boletos não pode ultrapassar 20 mil reais. O limite de saque de 600 reais compõe o limite de retirada de 5 mil por dia. Pronto. Tá aí o IT com o limite de crédito disponível no cartão. Você também pode ter cartão de crédito com o limite disponível para vocês mediante o uso da sua conta do IT para que eles conheçam então um pouquinho mais sobre vocês. Atrás do cartão, o cartão tem essas informações aqui, tá certo? E o cartão não tem número. Ele aparece diretamente no aplicativo. O cartão tem sistema de Braille. Então, pessoas que têm problemas na visão poderão então reconhecer as informações do cartão através do sistema de Braille aqui. Esse picotadinho aqui é isso mesmo. O cartão tem esse picote aqui mesmo, tá? Do IT. É um cartão inovador, moderno, diferente de tudo que a gente viu até agora em cartão com Braille. Inclusive, agora o cartão da conta com o cartão de crédito disponível limite na conta, tá certo? E agora o cartão de crédito com o limite no cartão para vocês poderem usar também agora com o limite que o IT deu para vocês aí no cartão caso assim tenha recebido, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai o pessoal de Recife. Um grande abraço para todos vocês aí, viu? O pessoal aí de Caruaru. Um grande abraço, meus amigos. E o pessoal aí da Bahia. Um grande abraço para todos vocês aí, meus amigos. O pessoal de Porto Seguro. Ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Fica com Deus.